Música Olá meus amados, hoje é dia 6 de janeiro e nós estamos no Diário da Misericórdia com Santa Faustina meditando nestes parágrafos lindos que Santa Faustina deixou para nós hoje nós vamos meditar no parágrafo 619 também pedi no início da quaresma uma alteração no meu exame particular recebi como indicação que tudo o que eu fizesse fosse na intenção pura de desagravo pelos pecadores o que me manteve em contínua união com Deus essa intenção aperfeiçoa os meus atos porque tudo o que faço faço pelas almas imortais todas as dificuldades e cansaços nada são quando me lembro que reconciliam as almas pecadoras com Deus então tudo o que Santa Faustina fazia tudo o que ela sofria, todos os seus sofrimentos e sacrifícios ela oferecia pelas almas dos pecadores porque como mesmo ela disse aqui são almas imortais elas não acabam ou elas vão para o céu, para a eternidade, para o purgatório céu ou elas vão para o inferno, para o fogo que não se apaga mas são almas imortais, não tem fim a nossa alma nunca vai acabar é por isso que nós precisamos cuidar bem da nossa alma o nosso corpo tem começo, meio e fim mas não a nossa alma e Santa Faustina fazia todos os sacrifícios que ela podia pela conversão das almas dos pecadores vamos nós também aproveitar cada momento que tivermos cada pequeno sacrifício, cada pequena mortificação oferecendo tudo isso todos os nossos sofrimentos pela conversão das almas dos pecadores Jesus, eu confio em vós Deus, 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 Deus Legenda Adriana Zanotto